Todo final de semana eu saio pra passear Pega minha bicicleta e coloca ela pra rodar Sob o meio ambiente não precisa eu preocupar Que ela não queima petróleo pra dar poluição no ar Não dá, não dá, não dá poluição no ar Sob o meio ambiente não precisa preocupar Bicicleta envenenada que eu comprei lá em Salina Subo serra e desce serra, eu gosto é da adrenalina Saio de fruta de lei, vou parar em Diamantina Senta no banco da praça, rodeado de menina Eu gosto, eu gosto só da minha bicicleta Eu não vendo a minha bike pra comprar caminhão NET Eu gosto, eu gosto só da minha bicicleta Eu não vendo a minha bike pra comprar caminhão NET Fui conhecer sul de Minas, cidadão de Uberaba Eu passando pelo Uberlândia ouviu o grito da mulherada Cadê, cadê? Sua bicicleta envenenada Que Maroca e S10 e Hilux não tá com nada Cadê, cadê? Sua bicicleta envenenada Que Maroca e S10 e Hilux não tá com nada Aí, prova